Giovani Augusto mete a bola pra Lucas Prato, ele faz o giro, tem muita caminhada ainda, o Lucas Prato, ele vai sozinho, tem que tocar pro Luan, lançou agora pro Giovani Augusto na cabeça, a da caça! 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 GOOOOOOOL! 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 Giovani Augusto, aos 21 da etapa inicial de partida, Lucas Prato, o centro abandão do Galo, veio buscar aqui na intermediária, tava apertado pra ele correr no meio de três, ele abriu na direita, Luan Bia chega do menino maluquinho, cruzou na área, já aparecia Giovani Augusto feito um raio na grande área de cabeça, desviou no canto direito do goleirão Cavalier, ela foi pro fundo do barbante no canto direito, e atrás do gol eu vi a massa atleticana se levantando, agitando as bandeiras, olha, o sorriso aberto, é gol do Galo, é gol do Galo, é gol do Galo do Rio, é gol do Galo do Maracanambi, Kamekudo, o trezentão! Giovani Augusto, no início do ano, não era utilizado, virou o titular absoluto, Prato foi buscar, jogou pro Luan, e aí o menino maluquinho, pareceu que jogou com as mãos pra área, chegava como um centro avante, Giovani Augusto, cabecinha feita no canto baixo do goleiro, direito do Cavalier, que nada pôde fazer, olha o Galo, vai Galo, canta alto pra massa ouvir aqui no Maraca, Giovani Augusto, Galo na frente, Galo tem um, Fluminense, nada! Olha lá na boca do gol, Fluminense, caixa! Gol do Fluminense! Wellington Paulista, manda pro fundo do barmante! Gol relâmpago, hein? Lançamento na grande área, o Wellington Paulista estava sozinho pra mandar pro fundo do barmante no canto esquerdo! Olha o Wellington! É o cruzamento que veio, do lado direito, a zaga do Galo parou! O Wellington Paulista até ficou na dúvida, tava muito livre, escolheu o canto e colocou no canto esquerdo do goleiro Vitor, que nada pôde fazer, o Wellington Paulista, tudo igual no Maraca, agora Galo tem um, Fluminense também um! Bola na ponta direita aqui pro Giovani Augusto, tocou pro Patrick na grande área, dominou pro Rocha, cruzou pra trás, Patrick, caixa! Gaça... 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 Ga Viga de fundo, aos 37 da etapa complementar, aos 37 da etapa complementar, Patrick, Patrick, a segunda vez que Patrick pegou na bola, entrou agora há pouco, Patrick, Patrick, a transa na direita, ele marca os Rocha, ele mesmo entregou para o Rocha, na linha de fundo, bem em frente, a torcida do Fluminense, Rocha meteu para trás, Patrick, de perna esquerda, meteu para o fundo do barbante, levanta, chacoalha a massa atleticana no Maraca, em Minas e em todo o Brasil, Viga de fundo, aos 38, é gol do Galo, é gol do Galo, é gol do Galo no Rio, é gol do Galo no Maracanã, E como você pediu um golzinho, Galo, um golzinho, esse gol apareceu no finalzinho, que enxocada envolvente do Atlético pela direita, Marcos Rocha, Patrick, recebeu, bateu, rasteirinho, sem chances para Cavalieri, Patrick escreve o nome dele na história do Maracanã, Galo, na briga pelo título 2x1.